E a Luzani, a professora Luzani, as promoções sem titulação. Estamos cobrando que essas promoções, na nossa campanha salarial, estamos cobrando que elas possam ser feitas para 100% dos hábitos. Nós queremos, já conseguimos em outro momento, que essas promoções sejam agilizadas. Tanto o pagamento do retroativo devido ainda das promoções, como nós estamos querendo que tenhamos, em 2024, promoções sem titulação, 100% para os hábitos, para quem possa avançar e garantir um ganho de no mínimo 5% a mais do reajuste. Então, toma a luta, está na pauta, está sendo discutido, cálculos estão sendo feitos. E, com certeza, na nossa bicicletada, no nosso projeto Chão da Escola, na rede social, na nossa grande paralisação dia 15, vamos mostrar a nossa força, vamos mostrar que a nossa radicalidade está no nosso conteúdo, está na nossa estratégia, está na nossa técnica, está na nossa fé para fazer com que a educação do Ceará não ande para trás. E, por isso, nós vamos manter, ampliar e recuperar todos os direitos que nós conquistamos em lei, com o seu esforço, com o nosso esforço e com a nossa luta. Tem mais? E a Socorro Lima está mandando aqui um abraço. Deus abençoe a equipe da PEOC, presidente e advogado, por lutar por nós. Estamos necessitados. E Deus irá fazer este milagre. Amém? Sim, sempre com fé. Coragem, inteligência, resiliência. Vamos sim, Socorro. Juntos, né? Somos mais fortes na luta. Justiça já. Valmira, grande abraço. Valmira, está nos vendo aqui, mandando um abraço. O que tem mais? O Arnaldo Sérgio, jurídico forte, categoria mais forte. Com toda certeza. Fátima Chaves, os guerreiros da PEOC da educação. Valeu. A Célia, a grande Célia, sempre participando. Vou assistir sim, porque é uma forma de nos manter informados. Reconheço a batalha que toda a equipe sindical trava constantemente. Seria muito se tivesse novidade de atualização precatórios. Falei dos precatórios, né? A novidade é que estamos aí fechando uma audiência com o ministro Fachin. Nossa petição é que seja pago antecipado para março. Isso depende de uma movimentação do STF. Estaremos em Brasília, estaremos em qualquer lugar onde seja necessário. Mas até lá, é hashtag precatório antecipa a Lula já. Hashtag antecipa o Camilo já, Fundef. Pressão aí no governador humano. Pressão no ministro da Dade. Pressão no STF também, para que a gente possa ter esse direito de forma antecipada. Viu, Célia? Maria do Carmo. Nós, professores, agradecemos ao professor Anísio, pela sua tão grande importância na educação do Ceará. Agradecemos, esperamos nossos precatórios. Boa tarde. É isso. Queremos precatórios, queremos reajustes, queremos promoções. Queremos valorização da PVR do doutor. Queremos aumento do vale da alimentação. Queremos regularização do salário dos professores temporários. Queremos equipar a ação. Queremos que a tabela vencimental dos funcionários da educação seja encaminhada para a Assembleia Legislativa. Queremos nossa escola funcionando. Queremos participar de todos os debates. Queremos 10% do PIB. Queremos pressão na educação. Queremos precatório do Fundef, do Fundeb, do Novo Fundeb. Queremos o precatório da Previdência Fundef, queremos o fim da taxação. Queremos muitas coisas, porque achamos e entendemos que merecemos. Isso é uma campanha salarial. Ela não termina a cada passo avançado, mas um passo a ser dado. Por isso precisamos que você não fique na rede social indo por aqueles do pessimismo, que foram picados aí pelo vírus do pessimismo, do imobilismo. Tudo não vai dar certo. Tudo não adianta. Adianta sim. Se não fosse a luta histórica dos trabalhadores e trabalhadores da educação, nós não teríamos chegado aonde chegamos. Houve uma valorização fruto da luta. E essa valorização vai ser maior e vai ser permanente, dependendo de você, de participar no interior, na capital, de pressionar na rede social, em cada live do governador, da secretária de educação, do presidente da república, de um ministro do STF, colocar lá. Estamos vivos, estamos atentos. Estamos combatendo tudo que possa prejudicar a educação. Queremos educação de qualidade, integral, formação humana, científica e profissional. Queremos muito mais. Para isso, é que há essa casa, né? Essa igreja, esse tempo, que é o sindicato. Reúne os trabalhadores e trabalhadoras com o fim, o objetivo, de garantir a sua valorização, de resistir, defender a democracia, uma sociedade mais justa. E é por isso que nós estamos aqui, fazendo essa live, indicando para você e todos que estão aqui, que possam também se manifestar na rede social. Chamar o colega que está pessimista, mostrar para ele. Há bem pouco tempo, dizia que não chamava os concursados. Chamamos todos os professores aprovados no concurso. Foi o único Estado que conseguiu isso. Os classificados, os classificados, os reclassificados. E dizia impossível, o governo queria. Nos mobilizamos, pressionamos. E hoje estão dentro da sala de aula. Conseguimos manter o emprego de todos os professores temporários na pandemia, enquanto nenhum outro lugar fez. Temos hoje a melhor estrutura de carreira do Brasil. E queremos mais. Queremos que o Fundeb, no Fundeb, não seja atacado, iam não atacar. Estão atacando a lei do piso. Estamos lutando nacionalmente. Por isso, é hora de você fazer toda a força na campanha Salariado 24, que está em andamento, que não para e não vai terminar até essa história, até um final feliz. Tem mais? O Júnior... A CIDADE NO BRAS